Beleza, então vamos aqui. A Grazi Souza perguntou o seguinte Boa tarde, tudo bem? Eu estou querendo financiar um apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida Eu tenho meu nome limpo e meu marido tem restrição no nome Nome dele, sou autônomo a trabalho em casa mesmo Tenho movimentação do Banco Inter, tenho chance de ser aprovado na análise do banco? Grazi, sendo bem sincero, eu acho difícil caso seu esposo não tenha renda comprovada Por quê? Porque nesse caso você tem movimentação no Banco Inter Mas a movimentação bancária precisa primeiro estar dentro dos limites que a caixa precisa Os valores mínimos, que é pelo menos R$1.800 E a partir disso, ela precisa entender que você vai ter condições de fazer esses pagamentos mensais Agora o que eu poderia recomendar? Se o seu esposo trabalha, mas ele tem um nome sujo Pede para ele limpar, entrem em um acordo, conversem, tentem parcelar o débito Paguem lá a primeira, deixem o nome de vocês todo ok Para que vocês possam ter mais possibilidades Porque assim, o primeiro passo para você comprar um imóvel é você se planejar Esse é o primeiro passo e sem esse planejamento vocês não vão conseguir ir muito longe Então assim, se eu já consegui entender que o primeiro passo para eu ser aprovado é eu ter mais possibilidades É eu estar dentro dos requisitos Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para atender esses requisitos? Então se o seu esposo trabalha de carteira assinada, corre lá Tenta negociar o débito para que as coisas funcionem melhor Para que você consiga, eu posso dizer assim, para que você tenha mais possibilidades de conseguir fazer um financiamento E ser aprovada, porque só fazer o financiamento e ser reprovada isso também não vai ter muita graça O ideal mesmo é você conseguir fazer um financiamento e ter ali a possibilidade de ser aprovada e conseguir a sua casa Tá bom?